Há muito tempo, o reino de Avalonia era conhecido como o reino dos cabelos lindos, porque as pessoas aqui tinham cabelos incrivelmente encantadores. E a pessoa com o cabelo mais bonito do país era a princesa Julie. Espero muito que Pandora seja como Julie! Apesar das expectativas do rei e da rainha, a princesa Pandora tinha cinco anos e ainda não tinha crescido nenhum cabelo. Isso deixou o rei e a rainha muito desapontados. E esse desapontamento fez com que o rei e a rainha se afastassem de Pandora. No entanto, Julie estava sempre ao lado de Pandora, não se importando com a aparência da irmã. O tempo passou rapidamente e logo Pandora e Julie se tornaram belas princesas. No entanto, o vínculo entre as duas irmãs já não era tão próximo como costumava ser. Princesa Julie, o rei e a rainha desejam vê-la. Claro, tudo tem sua razão. Julie e Pandora se distanciaram por causa do favoritismo mostrado pelo rei e pela rainha. Junte todo o dinheiro para encontrar alguém que possa me ajudar a crescer cabelo. Rápido! Com a enorme soma de dinheiro, as bruxas e os médicos do reino vieram ao palácio para ajudar Pandora. E claro, a maior bruxa do reino também apareceu para tentar suas habilidades. Ainda assim, nem mesmo a maior bruxa do reino conseguiu mudar alguma coisa. Pandora tinha perdido toda a paciência. Grande bruxa! Uma ova! Você é uma fraude! Princesa, por favor pare! Não quebre mais nada! No entanto, Pandora não ouviu os apelos das bruxas. Ela chamou os servos e ordenou que expulsassem a bruxa sem lhe compensar um centavo. Pandora? O que você quer? Você começa na escola amanhã? Eu tenho um presente para você. Pandora pegou a caixa e a abriu. Dentro havia uma linda peruca. Você gostou deste presente? Julie achava que Pandora ficaria feliz com o presente que ela lhe deu. Inesperadamente, Pandora ficou com raiva da irmã. Você me deu uma peruca para me zombar, não foi? Você acha que pode zombar de mim só porque você tem um cabelo bonito? Embora ela não gostasse da peruca, para frequentar a escola, normalmente Pandora ainda tinha que usá-la. Oi! Você é... Pandora não prestou atenção nele e seguiu em frente com a cabeça baixa. Ela tinha medo que todos descobrissem seu segredo, então não fez amizade com ninguém, como ela estava sempre sozinha. Toda vez que Pandora via Julie sendo admirada pelos alunos na escola por causa do cabelo dela, Pandora ficava mais consciente de si mesma e invejosa da irmã. Pandora, venha conversar com todo mundo. Assim, a relação entre as duas irmãs, Pandora e Julie, tornou-se ainda mais distante. A vida escolar de Pandora provavelmente continuaria sendo sem graça. Mas, inesperadamente, ocorreu um incidente. Olhem todos! Meu Deus! A princesa Pandora não tem cabelo! O segredo que Pandora tentou esconder por tanto tempo foi finalmente revelado. Vendo alguém sem cabelo pela primeira vez, os alunos riram e apontaram, fazendo Pandora ficar extremamente envergonhada. Pare com isso, Wright! O que há de engraçado nisso? Por que não seria engraçado? A princesa Pandora não tem cabelo! A princesa não tem cabelo! Desijo que você peça desculpas à minha irmã imediatamente! Daquele dia em diante, toda vez que ia para a escola, Pandora sempre era alvo de piadas pelos alunos maldosos. Me devolve minha peruca! Quer que eu devolva sua peruca? Tá bom, então! Pronto! Devolvi sua peruca! Ela era continuamente zombada pelos alunos maldosos por não ter cabelo. Incapaz de suportar as provocações. Pandora correu para casa e se trancou no quarto chorando. Pandora, você pode abrir a porta? Me deixe em paz! Não me incomode! Abra a porta para mim! Vamos resolver esse problema juntos, tá bom? Resolver o quê? Como você pode entender como eu me sinto? Você é amada pelos nossos pais, adorada pelos seus amigos. É só porque você tem um cabelo lindo. Se não tivesse esse cabelo, seria desprezada e zombada. Assim como eu! De repente, uma nuvem de fumaça apareceu. Isso chamou a atenção de Pandora. Uma bruxa linda emergiu da fumaça. Quem é você? Quem eu sou não importa. O que importa é que eu tenho algo que pode ajudar a princesa a crescer o cabelo. Pandora não pôde deixar de ficar cética sobre a poção mágica. Isso realmente funciona? Claro! Se a princesa não acreditar, eu vou provar sua eficácia. A bruxa não hesitou em derramar a poção sobre sua própria cabeça. A surpresa de Dora! O cabelo curto da bruxa cresceu muito rápido. Pandora ficou encantada. Pegue rápido! O frasco da poção sagrada. Sob a influência da poção mágica, o cabelo cresceu cada vez mais. Meu cabelo é tão bonito! No entanto, a alegria de Pandora não durou muito. A lebre parecia ter vontade própria e amarrou Pandora firmemente. Alguém, me ajude, por favor! O que está acontecendo, Pandora? Princesa Julie estava preocupada com sua irmã. Ela continuava correndo em direção à porta, esperando abri-la. É inútil. Nada pode salvá-la agora. Quem é você? Por que está tentando machucar minha irmã? Você? Você é... Princesa Pandora. Parece que você não se esqueceu de mim. Pandora tinha perdido toda a paciência. Maior bruxa que nada! Você é uma fraude! Princesa, por favor, pare! Não quebre mais nada! No entanto, Pandora não ouviu as súplicas da bruxa. Ela chamou os servos e ordenou que expulsassem a bruxa sem compensá-la com um centavo. Princesa Pandora! Você vai pagar pelo que fizeram com você! Você fez o que todo o setor é que... Porque Princesa Pandora destruiu o cetro e as poções mágicas, os poderes da bruxa foram severamente enfraquecidos. Assim, a bruxa teve que passar muito tempo recuperando sua força. Depois de recuperar seus poderes, a bruxa estava determinada a dar uma lição em Pandora. Paciente, por favor, me desculpe! Minha irmã sabe que errou! Por favor, perdoe-a! O vínculo de irmandade topou o coração da bruxa. Não é uma... Problema para mim salvar a Princesa Pandora. No entanto, o antídoto requer um ingrediente especial. Que ingrediente é esse? É o cabelo mais belo deste reino. Não! Eu não concordo com isso! Tudo bem! Pegue meu cabelo! Se isso pode salvar minha irmã, esse cabelo não significa nada! Com o consentimento de Julie, a bruxa rapidamente pegou seu cabelo e usou magia para criar o antídoto. Tudo desapareceu como se nada tivesse acontecido. Mas uma coisa era certa. Julie havia perdido seu cabelo para sempre. Você é uma tola! Sem seu cabelo, as pessoas não vão se importar mais com você. Tudo bem! As pessoas me amam e se importam comigo não por causa do meu cabelo. Assim que ouviram a notícia... O rei e a rainha correram, vendo suas duas princesas agora sem cabelo. A rainha não conseguiu conter as lágrimas. Por que você... Estamos aqui parados! Aqui! Olha! Até a princesa Julia está ousada agora! Muito ousada, princesas! E daí que estamos carecas! Não esqueça! Mas nós somos princesas! Ou você quer que sua família receba atenção especial do rei só porque você nos insultou? O estudante maldoso ficou furioso. Mas só pôde se afastar em silêncio. Pandora percebeu que a confiança de sua irmã não foi afetada pela aparência delas. Graças à proteção de sua irmã, Pandora ficou mais confiante em sua aparência única. Embora algumas pessoas ainda falassem pelas suas costas, Pandora não se importava mais. Ela percebeu que enquanto se amasse, ninguém poderia zombar ou menosprezá-la. Num determinado reino, quando se tratava de falar da donzela mais bonita, não se podia deixar de mencionar a princesa Zou. Ela possuía um semblante encantador e de realeza. Seu cabelo brilhava como um riacho suave. Uma visão que deixava muitos maravilhados. No entanto, contrastando com sua beleza, havia um comportamento arrogante e de nariz empinado. Rápido! Tire essas pessoas imundas da minha vista! Zoe estava irritada com aqueles indivíduos pobres, miseráveis e feios. Fazendo-os viver escondidos como ratos. Até que um dia, Zoe ficou gravemente doente de repente, incapaz de comer ou beber. O rei, o seu pai, estava profundamente preocupado. Ele buscou todos os tipos de remédios raros do mundo para curá-la. Eventualmente, a condição da princesa começou a melhorar. Mas Zoe percebeu que o seu cabelo outrora belo não era mais tão belo quanto antigamente. O que está acontecendo com o meu cabelo? Aos poucos, seu cabelo caiu completamente, deixando-a careca. Não! De uma pessoa confiante, Zoe se transformou em uma alma desanimada e insegura consigo mesma. Princesa! Vai embora! Vai embora! Olhando no espelho e vendo sua própria feiura, Zoe se sentiu ainda mais desolada. É isso! Preciso encontrar Silas, o feiticeiro mais habilidoso do reino, para fazer meu cabelo crescer! Então, naquela noite, enquanto todos dormiam profundamente e ninguém conseguia ver a sua careca, Zoe saiu secretamente do castelo para encontrar o feiticeiro. Entrando na morada do feiticeiro, um sentimento estranho envolveu Zoe. O que a princesa careca busca de mim? Eu quero que meu cabelo cresça! Com essa atitude? Impossível! Por favor, me ajude! Bom, tudo bem. Venha comigo rápido. Silas levou Zoe a uma sala onde haviam muitos conjuntos de perucas. Essas perucas vão deixar a princesa ainda mais linda. Eu escolho essa. Você não pode. Essa, se usada, trará mais problemas. Não! Eu compro! Hã? Que tolice! Bom, hoje ganhei um pouco de lucro. De manhã cedo, Zoe colocou alegremente seu cabelo recém-adquirido. E, magicamente, ela parecia uma pessoa diferente, ainda mais resplandecente do que antes. Tão bonita! Um cabelo encantado! Tire as mãos do meu cabelo! Saia daqui! A princesa malvada está de volta! Zoe saiu com confiança. Seu cabelo brilhando à luz do sol como uma verdadeira ponte arco-íris. De repente, uma garota frágil e doente, usando um chapéu esfarrapado, acidentalmente esbarrou em Zoe. O chapéu dela caiu. Ah! Uma careca! Perdão! Devolva meu chapéu, por favor! Se você é feia, nem mostre sua cara por aqui. A alegria de Zoe acendeu conforme continuava suas brincadeirinhas. Ela foi até uma barraca de um vendedor e comprou uma pulseira de pedras preciosas. A senhorita gostaria deste lindo colar de pedras preciosas? Eu troco esse fio de cabelo por ele. Mas ao puxar o cabelo, ela foi repentinamente atingida na cabeça, ficando atordoada. Ai! Quem está aí? Frustrada, Zoe se afastou dos olhares zombeteiros e reprimiu as risadas dos espectadores. Ah! Estou irritada! Preciso encontrar quem me bateu discretamente. Você não precisa procurar. Sou eu! Quem é você? Eu sou a Lyra, a dona do cabelo arco-íris que você está usando. Encontrei um destino injusto. Sem conseguir escapar, me fundi nesse cabelo na esperança de encontrar alguém que me ajudasse. Eu não sei de nada. Esse cabelo é meu agora. Pare de me agarrar. No dia seguinte, Zoe continuou buscando alegria. Hã? Não vá! Algo desagradável vai acontecer hoje. Você deveria... Quieta! No mercado, Zoe brincava e provocava todos ao seu redor. Ela se divertia e continuava a causar maldades, provocando todo mundo. Até que Zoe esbarrou em um garoto maltrapilho chamado Bruno. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Cabelo bonito você tem aí. Eu vou vender. Não! A princesa não é careca! O cabelo arco-íris é falso! As pessoas se reuniram, repreendendo Zoe. A imagem de beleza e poder que ela tinha aos olhos de todos se despedaçou. Eu avisei você, mas não ouviu! Eu entendo esse sentimento, pois também já passei por isso. Quando eu estava viva, possuía um magnífico cabelo arco-íris. Mas por que meu marido estava gravemente doente? Tive que vender meu cabelo para um feiticeiro para conseguir dinheiro para o tratamento dele. Porém, ele me enganou fingindo estar doente. E usou aquele dinheiro para pedir outra garota em casamento. Alguém horrenda como você não me merece! Sai daqui! Por indignação, eu deixei esse mundo! Minha alma não conseguiu escapar, então tive que entrar nesse cabelo tentando encontrar alguém que me ajudasse a me vingar. Depois de ouvir isso, Zoe sentiu compaixão pela alma penada. Eu não posso te ajudar. Eu mal consigo me ajudar. Eu te ajudo a restaurar a confiança e o amor do povo. Ouvindo as palavras da Lyra, Zoe usou seu próprio dinheiro para comprar todos os cabelos falsos do feiticeiro. E distribuiu eles aos gravemente doentes e empobrecidos, aos que perderam seus cabelos. Você é um ente lindo e de bom coração, tendo o cabelo arco-íris ou não? Ao ouvir as palavras do velho, Zoe reconheceu seus erros passados. E ficou ainda mais determinada a mudar e ajudar os outros. Obrigada por me fazer ver que a beleza da alma é o que realmente importa. Tá, então me diga. O que eu preciso fazer para te ajudar? Lyra levou Zoe até a casa onde ela morava. Olhando para tudo inalterado, Lyra começou a chorar. Quem é que tá aí? Era Tyson, marido de Lyra. Depois que Lyra faleceu, Tyson também foi enganado por sua nova esposa. Cheio de amargura, ele se afogou no álcool, tornando-se uma pessoa miserável e perturbada. Ele viu Zoe com o cabelo arco-íris, que lembrava ele de sua falecida esposa. Lyra? Minha esposa? Acabe com ele, Zoe! Fora com isso! Diga, Lyra. Deixe escapar suas mágoas. Eu vou te ajudar a transmitir seus sentimentos. Eu te amei tanto e mesmo assim você me traiu. Mesmo assim você me traiu. Você é desprezível. Não merece viver. Me perdoe. Eu estava errado. Eu realmente estava errado. E me arrependerei pelo resto da minha vida por ter te perdido. Finalmente, Lyra conseguiu se livrar dos fardos que pesavam em seu coração. Não mais atormentada por arrependimentos. Obrigada! Agora eu te devolvo. Esse cabelo tem que voltar para a verdadeira dona. Para retribuir a gentileza, Lyra compartilhou metade do seu cabelo arco-íris com a Zoe. Agora as duas tinham cabelos arco-íris, só um pouco mais curtos. É cabelo de verdade! Zoe estava contente, satisfeita com o que tinha. Seja careca ou de cabelo curto, Zoe será sempre a princesa amada por todos. Essa história termina aqui. Inscreva-se em Wolfertel para histórias maravilhosas e comoventes. Havia uma terra mágica localizada entre quatro vastos mares, onde existia um magnífico castelo como se fosse um sonho. Naquele castelo, há uma linda princesa parecida com um anjo, chamada Jéssica. Ela tinha cabelos dourados e brilhantes tão longos que eram necessárias três ou quatro pessoas para penteá-los. Esse cabelo não era apenas seu orgulho, mas também fonte de uma magia peculiar. Quando ela estava feliz, o céu ficava claro e um arco-íris vibrante aparecia. E quando ela estava triste, o céu escurecia e gotas de chuva caíam. No entanto, ela não tinha conhecimento desse poder, porque as pessoas no castelo não permitiam que ela saísse ou interagisse com ninguém. Princesa, você nunca deve sair daqui, pois o mundo exterior é muito perigoso e irá te prejudicar. Os servos do castelo acreditavam que a princesa já estava obcecada pelo mundo, por isso não impuseram confinamento estrito. No entanto, no fundo do seu coração, ela ainda se sentia inquieta com as coisas que as pessoas lhe diziam. O mundo lá fora é realmente tão assustador assim? Um dia, no céu azul claro, uma figura graciosa voava suavemente. Era Vincent, o príncipe angelical, o filho amado da deusa Zelda que preservou a paz na Terra durante 100 anos. Vincent era um jovem animado e curioso, sempre ansioso para explorar coisas interessantes e misteriosas do mundo. Ele possuía uma esfera mágica que capturava belos momentos do mundo, os lugares que ele havia experimentado. Enquanto voava sobre uma terra distante, ele foi atraído para o magnífico e grandioso castelo. O que está brilhando lá? Devo voar até lá e ver. Movido pela curiosidade, ele voou discretamente para dentro. Ele ficou rapidamente cativado ao ver uma linda princesa radiante como uma fada. Jessica, ao ver o intruso, gritou em pânico. Quem é você? Alguém por aí? Me salva! Vincent também entrou em pânico, mas tentou confortá-la. Eu sou Vincent, o filho da deusa Zelda. Embora Jessica inicialmente estivesse apavorada, ao se acalmar, ela se viu frente a frente com um jovem bonito e charmoso, cujo sorriso radiante cativou seu coração. Como você chegou até aqui? Fui atraído por uma luz mágica, então eu voei até aqui. Eu já descobri muitas coisas extraordinárias neste mundo, Mas é a primeira vez que eu vejo cabelos que podem brilhar tão maravilhosamente. Explorar o mundo? O mundo lá fora não é realmente assustador? Ah não, linda princesa. O mundo lá fora não é tão assustador quanto você pensa. Para provar suas palavras, Vincent tirou a esfera mágica, mostrando-lhe a beleza do mundo. A princesa ficou surpresa e começou a duvidar do que os servos haviam implantado em sua mente. Eles me enganaram esse tempo todo? Desde criança, eu moro aqui sem saber ou ter ideia do que tem lá fora. Os servos ao meu redor são muito frios e eu tenho tantas perguntas sobre mim, mas ninguém parece ter interesse em responder. Ao ouvir a história de Jéssica, Vincent não pôde deixar de sentir pena do destino da princesa presa. Você concordaria em me deixar levá-la para conhecer o mundo exterior? Eu quero muito ir com você, mas tenho medo que logo as pessoas descubram que eu estou desaparecida. Com a inteligência de Vincent, ele rapidamente improvisou um manequim para substituir Jéssica, garantindo que sua ausência passasse despercebida. Prometo trazê-la de volta antes que escureça, para que você não seja descoberta. Depois disso, os dois viajaram juntos por continentes e oceanos. E pela primeira vez, Jéssica experimentou o mundo exterior, deixando-a maravilhada com tudo. Quando pousaram em uma terra árida, com árvores secas e pessoas empobrecidas, a compaixão brotou no coração de Jéssica. Essas pobres pessoas, o que fazemos para ajudar? De repente, seus longos cabelos emitiram uma luz radiante, surpreendendo Vincent e Jéssica. À medida que a chuva caía, as pessoas daquela região se alegraram como se estivessem celebrando uma festa. Jéssica e Vincent partiram felizes, continuando sua jornada para uma nova terra. Enquanto explorava, Jéssica testemunhou uma matilha de lobos perturbando uma ovelha indefesa. A frustração dentro dela aumentou, fazendo com que seu cabelo brilhasse mais uma vez. O céu desencadeou tempestades de neve que cobriram os lobos cruéis. Ela rapidamente resgatou a ovelha e a devolveu à sua família. A alegria iluminou o rosto de Jéssica e um arco-íris apareceu atrás de ambos. Passando o dia todos juntos, os dois gradualmente começaram a sentir sentimentos um pelo outro. Vincent, obrigada. É por sua causa que eu estou tendo dias incríveis agora. Jéssica, minha querida, você é uma princesa muito especial. Por que seu cabelo possui tais habilidades mágicas? Eu não sei de onde vem. Eu só sei que o meu cabelo sempre brilha quando as minhas emoções mudam. Mas nunca pensei que o seu poder seria forte assim. Hoje eu testemunhei isso. Podia ter algum segredo explicando por que te mantiveram afastada do mundo exterior? Para encontrar respostas, Vincent levou Jéssica para conhecer sua mãe, a deusa Zelda, esperando que ela soubesse a origem dessa singularidade. Diante de Jéssica, a deusa Zelda não pôde deixar de ficar surpresa. Ela tinha umas especulações, mas não conseguia articulá-las. Vincent, acho melhor você ficar longe da Jéssica. Sinto algo que não é bom. Incapaz de entender a implicação de sua mãe e de evitar conflitos ou danos a Jéssica, Vincent rapidamente a trouxe de volta a seu castelo. Voltar para casa depois de um dia de aventura deixou Jéssica com saudades. Você pode me levar com você? Quero voar livremente para me sentir livre como nunca me senti antes. Prometo convencer minha mãe a libertar você daqui rapidamente. Imediatamente após as palavras de Vincent, uma figura mágica sombria apareceu diante dele e de Jéssica, revelando ser ele o Rei Zeno, o Rei Demônio. Ele parecia terrorizante, cercado pelos servos de Jéssica, que pareciam obedientes aos comandos de Zeno. Jéssica, minha amada filha, você cresceu um tanto. Filha? Quem é sua filha? Na verdade, a princesa Jéssica tinha um grande segredo, sem o seu conhecimento. Ela era a filha de Zeno, o malvado Rei Demônio, que uma vez aspirou a governar o mundo. No entanto, Zeno foi derrotado e selado por Zelda, a deusa angelical, há 100 anos atrás. Antes de ser selado, Zeno transferiu sua magia final para Jéssica, com a intenção de preservar suas habilidades mágicas. Consequentemente, ela possuía cabelos mágicos capazes de controlar o clima. Zeno também ordenou que os assistentes de Jéssica a protegessem e a impedissem de deixar o castelo para evitar a perseguição de Zelda. Portanto, Jéssica não sabia nada sobre o mundo exterior e suas próprias origens. Agora, ele havia acordado após um século de cultivo e queria buscar vingança contra a deusa Zelda ao lado de Jéssica, sua filha. Minha querida, foi Zelda que causou meu trágico destino hoje. Ajude-me a me vingar. Assim que ele terminou de falar, Zeno liberou uma força mágica maligna em direção a Vincent, aparentemente com a intenção de tirar sua vida. Ele reconheceu o Vincent como filho de Zelda, através de uma marca especial em sua testa. Testemunhando seu amado sendo gravemente ferido por seu pai, Jéssica não pôde deixar de sentir o coração partido. Pai, por favor, poupa ele! Ele é inocente! Zeno, furioso porque sua filha demonstrou compaixão pelo inimigo indigno, estava disposto a prejudicar Jéssica pelo poder. Você se atreve a proteger um inimigo! Você não merece ser a minha filha! Depois de falar, Zeno liberou outra força mágica visando Jéssica. Ele queria retirar a magia que fluía dentro do corpo dela para aumentar sua própria força. Inesperadamente, a deusa Zelda apareceu frustrando oportunamente a trama maliciosa. Você machucaria sua própria filha! Você não merece ser pai! A presença do inimigo comum tornou Zeno ainda mais agressivo. Quem se opõe a mim perecerá. Quanto a você, como não fui procurar, você veio a mim. Vou eliminá-la rapidamente. Zeno tornou-se cada vez mais caótico, olhando que seus soldados entrassem em combate com Zelda e seu filho Vincent. Na noite escura, o poder demoníaco ficou mais forte, colocando a deusa Zelda e Vincent em desvantagem. Com a situação cada vez pior, a deusa Zelda pediu a Jéssica. Rápido, faça o sol aparecer. Somente a sua luz vai ajudar agora. De fato, o rei demônio era quem mais temia a luz do sol, pois só ela poderia enfraquecê-lo. Diante da escolha entre prejudicar seu pai ou salvar inúmeras vidas, Jéssica caiu no abismo da agonia. O que eu passo agora? No final das contas, ela decidiu seguir o caminho da retidão. Ela tentou acariciar o cabelo, suas preocupações impedindo que qualquer sinal ocorresse. Confusa sobre o que fazer, de repente, viu Vincent desmaiar diante de seus olhos e correu para seu amado com medo. Vincent, você está bem? Desculpa eu ser tão inútil assim. Justamente quando tudo parecia estar caindo em desespero, Vincent a encorajou. Eu estou bem. Eu acredito em você. Não se preocupe. Estarei sempre aqui com você. Ao ouvir as palavras de encorajamento de seu amante, Jéssica ficou mais forte. Ela começou a se concentrar em pensar nos lindos dias que passou com Vincent, esperando que emoções positivas a ajudassem a controlar o cabelo. Um evento milagroso ocorreu. Seu cabelo começou a brilhar. A luz do sol brilhava intensamente diretamente sobre o rei demônio Zeno. Ele ficou mais fraco e aproveitando a oportunidade, Zelda lançou um contra-ataque feroz, derrotando o rei demônio. Zelda decidiu desferir um golpe decisivo para acabar com Zeno. Mas Jéssica implorou para apontar o seu pai. Por favor, poupa o meu pai. Dá uma chance de ele viver. Vendo a compaixão nos olhos da princesa, Zelda apenas tirou o poder sem prejudicar Zeno. A deusa também reconheceu o bom coração de Jéssica. Apesar de ser filha do rei demônio, Zelda concordou em abençoar o jovem casal. Desde então, Jéssica viveu feliz com o Vincent em seu castelo. Ela dominou a magia, controlando-a aviomente. Já o pai dela, Zeno, passava os dias conversando com os animais do jardim, esquecido das batalhas passadas. Apesar de ser filha do rei demônio.